Ai, ai, eu tô tão feliz que a gente veio do parque aquático! Eu também tô muito feliz, porque agora que a gente tá bebezinho, o parque parece bem maior! Não é, Miel? O parque parece que aumentou sem... Meu Deus! Não é só o parque que aumentou de tamanho, não! O quê? Que aumentou também? Na mult! Mas aquela não é a mult! Mas parece! Então agora ela tá grandona e a gente tá pequenininho! É, pois é! Então vamos lá, vamos paradinho lá e vamos brincar aqui no parque que vai ser muito divertido! Seguinte, tô parando esse vídeo aqui rapidinho pra te lembrar de deixar o like e se inscrever no canal! Então faz isso, deixa o like e se inscreve, que é muito importante antes que você esqueça! Porque você vai esquecer, eu tô falando que você vai, porque você vai esquecer! Quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando o dedo mendinho! Exatamente! Então comenta aí embaixo se você conseguiu usando o dedinho mendinho também! Que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários! Então vamos lá! Chega de oração e vamos continuar o vídeo! Vamos lá, eu quero começar no brinquedo aquele mais grandão ali do lado! Mais grandão não, né Miel? Mais grandinho, desculpa! Mais grandinho, vamos! Não, mais grandinho não, né Miel? Tá, maior do mundo! Maior! Hum, tá! Leva! Cadê? Onde é que entra? Nesse? É aqui, ó! Ah, então vamos lá, Miel! Vem, vem, vem! É só subir aqui, ó! Ah, que top! Mas, ô Naila, eu tenho um desafio pro pessoal que tá assistindo! Qual desafio? Para aqui, para aqui, para aqui! Vem cá! Oi! Aqui! Cadê você? Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes da gente chegar lá em cima! Tá bom, oi! Ai, você não ajuda, né Miel? Então vai! Pessoal, se prepara pra deixar o like e se inscrever no canal! Em 3, em 2, em 1, e valendo! Vai! Corre, deixa o like e se inscreve! Deixa o like e se inscreve! Rápido, rápido, rápido! Vai, rápido, vai! Chegou! Ah, doar! Chegou! E aí, você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários, mas também comentar quem realmente cumpriu, hein? Tô de olho! Eu tô de olho mesmo! Tipo, mesmo, mesmo, mesmo! É, eu tô vendo! Tá com o olho bem grande! É! Isso aí! Por isso mesmo que eu tô de olho, que deixou o like e se inscreveu! Uhum! Vamos lá! Ah, então tá bom, então! Então, calma aí! Como é que funciona esse brinquedo? É só pular? É só... Fica aqui que eu vou apertar o botão! Fica! Nossa, quase que eu caí! Tá, vai! Fica ali, vai! Vai! E três, em dois, em um... E tchau! Tchau! Aperta você! Ah! Tchau! 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 Eu também gostei! Vamos de novo? Não! De novo não, né, meu? Eu tenho um monte de brinquedos e você quer ir no mesmo! Ah, mas é porque eu gosto deles! Ah, legal! Mas não exagero! O que que é isso, meu? Tá tomando sol, é? É! É porque eu tô triste, aí eu vou ficar deitando fazendo birra até a gente ir de novo! Hum, então tá, tchau! Hã? Então tá, tchau! Tá bom! Ah, eu quero ir de novo! Não, não faz birra! Isso é coisa de criança fedida! Tá bom! Não pode fazer birra, meu! A gente é legal! A gente é obediente! Tá bom, então! Vamos ir pro próximo! Tá, vai! Vamos lá! Deixa eu ver... Qual que é o próximo? Eu já achei! Ah! Amute! Mas essa não é amute! Ah, mas parece! Ah, entendi! Ó, a gente pode ir nesse que a gente foi, ó! Hum! Que aqui? Esse aqui, ó! Esse aqui é o... Ah, eu caí! O toboágua! Mas a gente não fechou uma coisa agora, que a gente é bebezinho, vai demorar três anos pra subir! Nossa, é verdade! Porque a minha pedra é muito pequenininha! Que pequenininha! Mas a minha cabeça é muito grande! Então, sabe o que isso quer dizer? Nada! Nada mesmo! Ainda bem que você sabe que não é nada! Ai, vamos lá! Vai! Eu vou... Eu vou no... No laranja! E eu vou no vermelho! Então, vai! Três, dois, um... E... Valendo! Uh! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Cheguei! Cheguei também! Eu acho que o vermelho é mais engraçado! É, é porque o vermelho é mais alto, né? Mas, na verdade, eu quero ir em outro! Vamos lá! Vamos dar uma volta nesse parque aquático e ver o que a gente acha! Tá, então vamos no... 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 Será que não tem nada ali depois da montanha russa? O que fez? Eu... Eu não sei! Vamos lá ver! Vamos! Mas como é que vai? Que eu não tô entendendo nada! É por aqui! Mentira, não é por aqui, não! Não é mesmo, não! Porque aqui é a montanha russa, seu doido! Onde você tá? Eu tô aqui! Oi! Tá! Vamos procurar o lugar juntos, vem! Tá! Vamos lá, então, hein! Vamos! A gente tem que achar! Ah, já sei! Aqui, ó! Não, Júlia! E aí é o banheiro! Ah, é? Ah, então não... Então tá errado! E esse daqui! E esse daqui! Esse, esse! Esse daqui é um brinquedo! O que que é esse? Não faz ideia, mas vamos! É aqui! É aqui! Aqui, ó! Vem! E top! Eu quero ir nesse! Vou na frente, eu vou na frente, eu vou na frente! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Sai, 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 que eu tô correndo muito rápido! Deixa eu ver... Eu cheguei, eu cheguei! Eu tinha minha vez! Eu cheguei o primeiro, eu cheguei o primeiro, eu cheguei o primeiro! Ah, ah, não! Uh! Eu fui primeiro! Nossa, eu cheguei muito rápido! Ai, eu cheguei o primeiro! Eu cheguei o primeiro! Ah, meu! Eu cheguei o primeiro! Eu cheguei o primeiro! Eu também gosto de dois desses! Eu cheguei! Gostei! Nossa senhora, isso aqui parece um labirinto! Parece um labirinto! É mó confuso, mas eu tenho um mapa! Sabe onde eu quero ir? Eu tenho um mapa! Um mapa? Cadê? Aqui, dá pra deixar onde tá todas as coisas! Então, deixa eu ver! Aqui é o brinquedo! E ali é a entrada da montanha rua! Onde é que? Achei! Olha ali! Deixa eu ver! Tá vendo? É pra cá, gente! Tá no lugar certo! Tá! Vamos nesse grandão aqui que é verde com branco! Qual? Deixa eu ver! Esse que tem vários tomoáguas! Vários! Esse é legal! Vamos, vamos rápido! É, vamos! Esse aqui... Olha, tem um mapa gigante aqui! Ali, ó! Esse! Esse aqui! É! Onde é que é a entrada? Eu tô indo mais rápido! Eu vou chegar! Eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro do mundo todo! Eu sou o primeiro do mundo todo! Eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro! Eu sou o primeiro! Júlia ficou pra trás! Júlia ficou pra trás! Mas eu fiquei pra trás! Sabe por quê? Por quê? Porque eu fiquei olhando o lugar mais legal do parque também! Qual que era? Eu vou te falar! Não! Ah! Eu vou mais rápido! Tchau! Tô joando! É o... É o... O lanchonete! Ah! Mas você até bebezinha só pinta e comer? Bebezinha... Meni, 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 meni! Ah! Ah, Júlia! Não é isso aí! Não é isso aí! Você só pinta e comer? Não! A gente tem que brincar, ó! A montanha russa, eu acho que é pra... Aqui, ó! Eu quero ir naquele, ó! Aquele lá, ó! Mas eu quero ir nele! Mas eu quero ir naquele! Mas eu quero ir naquele! Mas eu vou brincar de pedra, papel, tesoura, a gente decide em qual que a gente vai, então! Tá, então eu vou te dar pedra, papel, tesoura, então, tá bom? Tá! Pedra, papel, tesoura... Pedra... E aí a gente vê em qual que a gente vai, hein? Tá bom! Se você ganhar, você... Quer dizer, se eu ganhar, eu escolho, mas se você ganhar, eu escolho também! Tá, vai! Então vamos lá! Pedra, papel... Não! Pera aí! Nem vem! Eu também quero escolher! Tá, Budi, já concordou, Budi, concordou, Budi, puxar aí! Não, eu que vou escolher se eu ganhar, eu que escolho, não tô nem aí! Tchau! Vai! Pedra, papel, tesoura... Ganhei! Melhor de três, melhor de três! Não, 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 não! Tá, então vou lá! Tá bom, vai! Melhor de três, então! Pedra, papel, tesoura... Pedra, papel, tesoura... Pedra, papel, tesoura... Ah! Vai, pato! Vai! Pedra, papel, tesoura... Ganhei, 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 ganhei! Tá bom! Então vamos lá, Matéa Rússia! Nossa, eu tinha ganhado, meu! Não, mas você me deu a chance e eu aproveitei muito bem! Ai, eu ganhei, ganhei! Ah, então... Isso aqui é o banheiro! Ih! Julinha? Não! Eu acho que eu não sei onde é a Matéa Rússia! Vamos no seu mesmo! Ah! Mas eu também não sei onde é! E agora? Mas tem um aqui legal! Ah! Onde? Oh, não tem! Eu tô perdido! Isso aí é uma caixa d'água! Ah, e dá pra tomar banho ali? Ai, eu acho que não! Vamos naquele lá, vai! Vai, vamos logo! Ai, ai... Eu tô perdido! Eu tô perdido! Eu tô perdido! Eu tô perdido! Obrigado.